20 Inch Barrel 20 Inch Barrel, lançaram agora há pouco tempo o Radio Venom, o vosso terceiro CD, pode-se assim dizer. Mas contem-nos um pouco da história da banda até agora. A banda começou em 2000, onde começámos a fazer umas maquetes, na altura só resta eu da formação original. Comecei a banda com o Luís, que foi praticamente o baterista de toda a vida dos plantinhos Barrel. E depois a partir daí fomos tendo um percurso normal, como qualquer outra banda que quer chegar a algum lado. Fomos ensaiando, fomos gravando, fomos mostrando, fomos tocando, fomos a editoras, fomos a rádios, fomos... acho que foi assim... Música 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 Falando agora do Radio Venom, a experiência de gravar com o Tio Madsen, que já fez álbuns, por exemplo, agora há bem pouco tempo também de... Eu acho que foi uma coisa normal, penso que é como gravar como qualquer outra pessoa, o que é um nome mais badalado, não é? Mas não tivemos aquele medo, nem aquela... Porque, de facto, íamos gravar como uma pessoa mais mediática. Mas sentiram diferenças a nível da produção dele? Sim, sim, sentimos porque, de facto, ele é um profissional, não é? Como nunca tínhamos trabalhado antes, mas como sempre encarámos as gravações e as coisas de forma... Serena, penso que não sentimos aquele nervosismo, se calhar... Noutra banda poderia haver ou não, não sei. Penso que estávamos, de facto, ansiosos, mas não foi nada que nos assustasse, penso que foi um procedimento normal e ele também é uma pessoa que nos pôs muito serena e que nos pôs completamente à vontade e penso que foi tudo uma coisa muito normal. E foi, de facto, gratificante gravar com ele e, para ser sincero, nem estávamos muito à espera disso, ao princípio. Foi também um bocado de surpresa ele ter aceitado gravar o nosso disco. Acho que foi tudo isso. E desde 2000, ou pelo menos para ti, quando a banda começou, a andar por aí pela Europa fora, a gravar na Dinamarca. Tem, assim, algumas histórias que quero agora recordar, assim, brevemente? Coisas engraçadas que vos tenham acontecido? Coisas engraçadas aconteceram muitas, não é? Coisas que a gente nunca tinha visto antes e situações que a gente não tinha experienciado antes. E porquê? Atravessar a rua na Alemanha, por exemplo, com o sinal vermelho, isso é uma coisa impensável, não é? Eu acho que é uma olhada resfocada. Imagina, lá no centro da Europa, as pessoas têm aquela noção de civismo que os portugueses não têm. Então é impensável alguém atravessar a estrada com o sinal vermelho e o Portuga vai logo a passar, na maior, é tudo nosso. Mas as pessoas ficam, assim, para olhar. As pessoas ficam, assim, para olhar. As pessoas ficam, assim, para olhar. Uma das coisas que posso fazer nos vossos concertos ao vivo é tocar, e não sei se ainda fazem, uma versão do Touch Me e da Samantha Fox. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu com o nosso antigo baixista, o Alex, que trouxe essa ideia para a sala de ensaios, achou a piada. Ai que tal se fizéssemos uma cover da Samantha Fox, eu já estive a imaginar isto e não sei o quê. E tentávamos adaptar um bocado aos 20 de Spera e dar, assim, um aspecto mais metal. E continuamos a tocar, porque já gostamos da versão que fizemos e a reação do público é sempre bastante boa, bastante positiva. Sei que as pessoas, montes de vezes, nós nem temos planeado a música para tocar, mas as pessoas pedem-nos para tocar, então nós tocamos. Por isso acho que foi uma aposta a ganhar nos 20 de Spera, sinceramente. Quanto a apostas, a internacionalização é uma meta que vocês querem atingir. O álbum foi agora lançado na Europa. Exatamente. Uma das coisas para ajudar isso é agora o álbum ter saído na GSR. Vamos agora fazer uma tour em final de janeiro e em global também em fevereiro. Já para começar a fazer um warm-up à Europa para eles começarem também a levar mais conosco. Já tocámos também em abril ou maio. Em maio. Mas pronto, agora o nosso objetivo é mesmo esse, é começar a construir uma base mais sólida também na Europa, como eu acho que já temos cá em Portugal. Tentar tocar lá mais vezes fora e tocar, e tocar, e tocar, até as pessoas começarem a ficar com o nome na cabeça. É esse mesmo o nosso objetivo. Eu também quero agradecer. Nunca me o sinal de JT, nao dificuldade. EuUEIJIO vamos zurück! TEM feel'em ongoing! TEM AOX! TEM TO une mois tempest.